Olá, boa noite, que bom nos encontrarmos mais uma vez aqui na Novo Tempo, o Canal da Esperança, para trazer uma história inspiradora aqui no Identidade, o nosso programa de bate-papo. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda, sinta-se em casa. Você sabe que desde o final de 2023, o canal da TV Novo Tempo aqui do Brasil passou a ser retransmitido para Portugal, o país da Europa. Isso mesmo, nosso Deus é tão bom que nos deu essa grande bênção. Temos a TV Novo Tempo lá em Portugal, mas é nove, enquanto eles se estruturam ali, o sinal aqui do Brasil está na maior operadora a cabo do país. Deus seja louvado por isso. E o nosso convidado de hoje é justamente uma pessoa de Portugal, o pastor Júlio Carlos Santos, que hoje é o secretário executivo da União Portuguesa da Igreja Adventista do sétimo dia. Ele tem uma experiência incrível de como Deus o tirou das drogas e o transformou em um ministro da Palavra de Deus. Então aproveita essa oportunidade, entra lá no youtube.com.br Novo Tempo, clica no botão compartilhar e manda aí para os seus amigos e familiares para que mais e mais pessoas possam acompanhar a história de hoje com você. E eu aproveito para lembrar que todos os episódios do Identidade também ficam guardados na nossa plataforma digital, que é o ntplay.com. Tem uma playlist do Identidade por lá e também é bem simples de compartilhar. Vamos juntos pulverizar essas histórias inspiradoras para que outros vejam o que o Deus pode fazer em nossas vidas. Nós vamos para uma pausa bem rapidinha, são só 30 segundos, e eu já estarei aqui na companhia do nosso amigo e pastor Júlio Carlos Santos. Até já! Pastor Júlio Carlos Santos é secretário executivo da União Portuguesa, que é uma sede administrativa da Igreja Adventista do sétimo dia. Já passou por outros cargos administrativos, mas nem sempre foi assim. Ele tem uma história bem bonita de conversão para compartilhar com a gente hoje. Pastor Júlio, seja muito bem-vindo aqui a Novo Tempo do Brasil. É um prazer recebê-lo. Boa noite. Boa noite, Gabriela. Para mim é que é um prazer muito, muito grande estar consigo, estar com você e estar com todos os nossos telespectadores da Rede Novo Tempo aqui no Brasil. O prazer é nosso de receber a visita de vocês aí de Portugal aqui no Brasil. Agora, pastor, antes de entrar um pouco na sua história de conversão em si, eu gostaria que o senhor compartilhasse com a gente alguns dados da Igreja na região de Portugal. Isso. A Igreja em Portugal está a crescer, portanto, não de forma exponencial, mas está a crescer. Nós, neste momento, temos sensivelmente 111 igrejas e grupos organizados, portanto, aí no nosso território, da União Portuguesa. Temos cerca de 11 mil e poucos membros, 11 mil e 200 membros. Portanto, estamos com um crescimento. Nos últimos 20 anos, nós crescemos cerca de 3.208 membros, portanto, de forma efetiva. Portanto, temos uma média por ano de 1,9% de crescimento na Igreja, portanto, em Portugal. E, sendo que, portanto, a região, porque nós estamos divididos em 5 regiões em Portugal, portanto, a região norte, a região centro, a região de Lisboa e Val do Tejo, Algarve, Valentejo e depois temos as Ilhas da Madeira e as Ilhas dos Açores. Portanto, estamos divididos por regiões. Nós somos uma união de igrejas, não é? Portanto, e então, a região que mais tem crescido, efetivamente, tem sido a região de Lisboa e Val do Tejo, que, neste momento, conta com 5 mil e, portanto, 5 mil e 200 membros, portanto, efetivos, digamos, nas estatísticas da Secretaria da União Portuguesa. É um desafio, Gabriela. Sim. É um desafio muito grande, sim, sem dúvida nenhuma, porque trata-se de um contexto europeu, trata-se, efetivamente, de reptos incríveis e nós sabemos que, onde há, enfim, onde há menos necessidades, os desafios são muito maiores, não é? Porque a oferta de consumo é tremenda, não é? E depois temos uma mentalidade de um pós-modernismo tremendo e, portanto, e aqui está exatamente o repto à Igreja Nacional de pensar em estratégias de como é que nós podemos conseguir chegar até aquelas pessoas, portanto, que não são, que não têm uma linha, digamos, religiosa na sua vida. Esse grupo, sobretudo, é o mais desafiador para a Igreja em Portugal. Portanto, não tanto até com os nossos irmãos católicos, não tanto com os nossos irmãos evangélicos, mas aqui este grupo do pós-modernismo é realmente um repto tremendo para a Igreja em Portugal. Agora, com a chegada do sinal da TV Novo Tempo do Brasil aqui lá em Portugal, talvez seja um braço de evangelismo forte também e faça a Igreja crescer. Sem dúvida, Gabriela. Essa é a nossa grande expectativa. Nós estamos exatamente empenhados para que esta ferramenta seja exatamente um canal, um canal de esperança, mas também uma possibilidade de, através deste canal da Novo Tempo, podermos chegar à mente e ao coração desse público, portanto, tão específico. Agora, o Novo Tempo Portugal, ela já existe e ela está se estruturando, né? A ideia é que com o tempo vocês passam a produzir alguns programas da própria, de Portugal mesmo? Claro. Nós pensamos que a partir de janeiro, já, do mês de janeiro, nós já vamos ter, portanto, alguns programas realizados e produzidos por nós aí em Portugal que irão fazer parte daquilo que vocês chamam aqui no Brasil da grade, não é? Portanto, nós lá chamamos grelha e, portanto, já teremos alguns programas, portanto, que farão parte dessa grade ou dessa grelha de programas da Novo Tempo. Sim, essa é a ideia. Pouco a pouco, nós vamos, portanto, fazendo, produzindo os nossos programas também aí em Portugal, sem dúvida nenhuma. E é importante ressaltar, pastor Júlio, o apoio da Federação dos Empreendedores Adventistas. Sim, tivemos realmente, digamos, o privilégio, temos tido o privilégio de ter pessoas exatamente que nos têm apoiado, enfim, e que nos têm dado, digamos, não somente o apoio que necessitamos do ponto de vista material, mas também o apoio, enfim, de entusiasmo, de motivação, de, ok, tem estado connosco, portanto, a apoiar-nos neste grande empreendimento. Para nós foi, eu diria até que a coisa foi mais depressa do que aquilo que nós estávamos à espera, não é? Deus foi, no momento certo, Deus abriu a porta, Deus realmente criou as condições necessárias para que no tempo de Deus, e isto me parece que é fundamentalmente importante sublinhar, no tempo de Deus, enfim, com as condições todas exatamente garantidas, então conseguimos dar este passo e inaugurar a Novo Tempo no mês de outubro. Claro que ela ainda está em testes, nós dizemos que estamos ainda em testes. Nós não fizemos ainda nenhuma divulgação, portanto, da rede de Novo Tempo em Portugal, da televisão de Novo Tempo, não vamos, ainda não o fizemos. E é incrível que ontem mesmo, Gabriela, eu penso que isto é um dado que a Gabriela se calhar não sabe, mas é importante dizer. Nós, portanto, ficamos a saber que já, ainda assim, com os testes que nós estamos a fazer, de outubro até agora, até o dia de ontem, por exemplo, que foi a estatística que nós recebemos. Deixa eu só fazer uma ressalva que este programa está sendo gravado no finalzinho de outubro, estamos no dia 30 de novembro, perdão, e aí esse dado que o pastor está dizendo é dessa época, porque ele vai ser exibido um pouco mais para frente, pastor. Ok, é desta época, exatamente. Muito obrigado, Gabriela, ok? E então, é incrível como neste período nós já tivemos, sem qualquer publicidade, sem qualquer marketing por trás, sem qualquer dinâmica de divulgação, já tivemos 120 pessoas a solicitarem estudos bíblicos, portanto, na sua vida. É incrível, não é? Pode ser pouco para o contexto do Brasil, mas para a realidade portuguesa, 120 pessoas interessarem-se por estudar a Bíblia, isto é qualquer coisa de extraordinário. Pessoas que tiveram contato com a TV Novo Tempo e procuraram a Igreja Adventista solicitando estudos bíblicos. Isso, isso, isso. Olha só, realmente incrível. É incrível, é incrível. Portanto, porque 120 pessoas na realidade europeia, é uma coisa, Gabriela, que é, ó, portanto, fazendo aqui um bocadinho a estrapolação para a realidade brasileira, enfim, é muito bom, é excelente. E sem nenhuma divulgação ainda, né? Sem divulgação nenhuma, sem marketing por trás, sem nada. Portanto, o nosso plano de divulgação, só vamos começar com ele em janeiro. Portanto, veja que, neste momento, queremos garantir que todas as coisas, tecnicamente, elas estão a dar certo, elas vão dar certo, com os nossos técnicos em Portugal, com os técnicos da Novo Tempo no Brasil. Portanto, tudo, tudo, temos que deixar tudo bem certinho, bem, bem, bem experimentado, para que nada falhe. E a TV Novo Tempo está numa das maiores TVs por assinatura ali a cabo, né? De Portugal, ou seja, alcança boa parte do país. Sim, é a Mel, e nós estamos no canal 186, 186, ou como vocês dizem no Brasil, 186. 186. Então, se você está nos assistindo aí de Portugal, aproveite para compartilhar essa boa notícia com os seus amigos, familiares, enfim, colegas de trabalho, que agora podem assistir a TV Novo Tempo no canal 186, da Mel, operadora de TV a cabo. Agora, pastor, os planos vão ali aos poucos, né? Vocês mesmos produzirem esses programas, a gente acredita que possa contribuir de alguma forma, dando um pouco da nossa expertise com vocês. Sem dúvida, sem dúvida. Essa troca de experiência tem sido muito positiva, né? Gabriela, tem sido extraordinário. Eu penso que nós não podemos fazer nada isolados. Nós temos que ter uma perspectiva global enquanto igreja. É claro que a realidade em Portugal não é a mesma que no Brasil, mas eu acredito que o Espírito Santo é o mesmo que trabalha no Brasil e que trabalha em Portugal. Sem dúvida. E, portanto, Portugal tem pessoas que são candidatas à vida eterna, por quem Jesus morreu. E, portanto, sem dúvida que esta parceria que nós temos convosco com o Novo Tempo Brasil, sem dúvida nenhuma que tem sido uma bênção, tem sido qualquer coisa de extraordinário. Aliás, nós queremos manter, inclusivamente, portanto, alguns programas da Novo Tempo Brasil, na mesma, na nossa grada ou na nossa grelha, em Portugal. Portanto, claro, em horários diferentes dos vossos, não é? Mas queremos manter. E queremos manter esta parceria porque, sem dúvida, nós temos que aprender com aqueles que têm um background, portanto, já de anos. E, portanto, nós não podemos, convosco, nós podemos, temos a certeza que podemos evitar cometer erros. E, portanto, se nós começarmos com este background de conhecimento, de experiência que a Novo Tempo Brasil tem, sem dúvida nenhuma que será uma bênção. E nós queremos continuar, exatamente, com, enfim, nesta parceria convosco, sem dúvida nenhuma. Porque nós só temos vantagens e só temos, digamos, o privilégio de fazer um aprendizado convosco, enfim, com aqueles que têm esta experiência há muitos anos. Portanto, nós queremos manter e vamos manter, com toda a certeza. Se Deus quiser. E essa parceria só cresce e continua. Sem dúvida. Só para contextualizar para você aí de casa, a Novo Tempo existe aqui no Brasil, né? Em Portugal também e em vários outros países do mundo. Ela tem o nome ali de Hope Channel e existe Hope Channel em vários lugares, na Europa, no Oriente Médio, enfim, Estados Unidos, Canadá, para que a Palavra de Deus seja transmitida, que mais e mais pessoas possam conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui e no próximo bloco, então, a gente entra na história de vida do Pastor Júlio propriamente dita. Você de casa, não saia daí. A gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje estamos conversando com o Pastor Júlio Carlos Santos, ele que é o Secretário Executivo da União Portuguesa, que é uma sede administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na região de Portugal. No bloco anterior, ele compartilhou ali alguns dados sobre a Igreja na região, os desafios que enfrentam ao apresentar o Evangelho num país europeu, né, de mente pós-moderna, a bênção sobre a transmissão da programação da TV Novo Tempo Brasil para boa parte do país, através ali da maior operadora de cabo da região, mas agora eu quero saber do testemunho pessoal do Pastor Júlio. Isso mesmo, um dia, fazendo aqui uma visita a Novo Tempo, em novembro de 2023, o pastor fez a mensagem no nosso culto matinal e quando eu me deparei com aquela história linda de transformação, eu logo quis convidá-lo para vir aqui ao Identidade e ele prontamente nos atendeu. Pastor Júlio, conta um pouquinho da sua infância, né, onde você nasceu, se era um lar cristão já ou ainda não, como era a sua infância? Sim, Gabriela, eu nasci em África, portanto, em Angola, que era uma antiga, uma ex-colónia portuguesa, nasci, interessante que nasci numa roça de café, portanto, o meu nascimento foi feito, aconteceu numa roça de café, e claro, eu nasci num lar muito humilde, muito simples, sim, a minha família era uma família já cristã, portanto, eles eram, portanto, da Igreja Católica, portanto, da Apostólica Romana, portanto, havia este ambiente, portanto, cristão tradicional, muito aprofundado, até porque os meus pais nasceram, portanto, numa aldeia de Portugal, portanto, no interior de Portugal, e, obviamente, que a experiência com esta religião era muito forte, porque há uma tradição muito forte, portanto, e foi neste ambiente que eu realmente nasci em África, portanto, em Angola, nessa roça de café. Claro que, portanto, fui crescendo, fui como todas as crianças, e fui-me apercebendo que, na realidade, digamos, o ambiente em casa, portanto, era um ambiente que não era, digamos, o ambiente ideal para uma criança se poder desenvolver harmoniosamente, enfim, com valores, portanto, de educação que permitisse uma construção de caráter sólido, e deparei-me também, fui descobrindo que o meu pai, infelizmente, portanto, passou por, era uma pessoa dependente do álcool, portanto, era uma pessoa alcoólatra, ele bebia muito, portanto, era uma pessoa extraordinariamente violenta, portanto, e nós, e eu, enquanto criança, eu fui podendo assistir alguns episódios, portanto, que me marcaram, enquanto criança, na altura, me marcaram consideravelmente. E é incrível, portanto, como é que, na realidade, o álcool pode controlar, pode dominar a mente de um ser humano, e levando-o, inclusivamente, a cometer atos violentos, enfim, físicos, usando armas, portanto, apontando, portanto, as armas à cabeça deste ou daquele, portanto, e estas imagens, a mim, foram realmente muito fortes, foram realmente extraordinariamente, digamos, marcantes. Houve uma altura em que, entretanto, isto era no sul de Angola, portanto, estamos a falar de uma roça de café no sul de Angola, portanto, chegou a altura em que eu tinha que ir para a escola, e, então, com seis anos de idade, nós mudamos, portanto, mudamos para a capital de Angola, Luanda, para a cidade de Luanda, e ali comecei a minha caminhada, digamos, como estudante. E, sensivelmente, entre os 12 e os 13 anos de idade, foi quando eu comecei a ter o contacto com os grupos na escola, e, digamos, já numa idade de adolescência, não é? E aí, portanto, a influência do grupo foi tremenda. Quando tu não tens uma estrutura no lar, quando tu não tens valores, obviamente que, quando tu encontras a pressão do grupo, alguma coisa vai correr mal. Sim. E, então, ali foi o meu primeiro contacto com o cigarro, portanto, o meu contacto com, digamos, a Cannabis, a Maria Joana, portanto, comecei nessa idade, e, sensivelmente, aos 14, 15 anos, foi quando eu regressei a Portugal. E, em Portugal, eu comecei a ter o primeiro contacto com o Axis, portanto, foi ali, e dali comecei a desenvolver mais e mais, porque a droga é qualquer coisa que te prende, e o teu corpo, tua mente, a parte psicológica e a parte física, ele vai te pedir cada vez mais, mais e mais. Sim, por isso causa essa dependência. Causa a tua dependência, não é? Portanto, quer psíquica, quer física. E, então, desde, a partir do Axis, Gabriel, então, o que é que aconteceu? Aconteceu que vieram as outras drogas, vieram as anfetaminas, vieram, efetivamente, portanto, os ácidos, aquilo que no mundo da droga se chama as tripes, não é? Portanto, vieram os ácidos, e mais tarde, para resumir, mais tarde, portanto, eu cheguei à experiência da cocaína, portanto. E, então, a cocaína foi exatamente o ponto alto da minha dependência brutal. Eu, para que os nossos telespectadores possam ter uma ideia, Gabriel, eu, as minhas, eu hoje, quando vejo as minhas fotografias, porque eu guardei algumas fotografias minhas, dessa época, eu interrogo-me, eu pergunto-me, eu disse, como é que é possível este ser humano ser eu? Quer dizer, é incrível, é incrível, e é extraordinariamente, eu, aliás, nessa altura, eu passei três vezes por um centro de profilaxia e desintoxicação, três vezes, e é interessante, Gabriela, que todas as vezes que eu saía do centro, eu tinha recaídas, não é? E a recaída no mundo da toxicodependência é pior que quando uma pessoa começa a sua experiência de toxicodependente. E, há uma altura, Gabriela, a minha mãe era, entretanto, a minha mãe, que é a matriarca da família, a minha mãe, ela já era, nesta altura, adventista, do sétimo dia. Já tinha conhecido a Igreja de Bíblia. Já tinha conhecimento. Ela e a minha irmã foram as duas primeiras pessoas da família a tornarem-se, a converterem-se a Deus e a fazerem parte, também, da Igreja Adventista. A minha mãe ofereceu-me uma Bíblia. Minha mãe ofereceu-me uma Bíblia. E houve um dia, uma madrugada, Gabriela, que, por volta das quatro da manhã, na sala da minha casa, eu não consegui dormir, eu levantei-me e eu fui para a sala. Eu estava num síndrome de abstinência muito grande. Eu não tinha droga. E naquele dia, naquela madrugada, eu fui buscar a Bíblia da minha mãe, eu ajoelhei-me e eu disse a Deus, se tu existes, tu és a única solução para mim. E se tu existes, tu tens que intervir, tu tens que fazer alguma coisa na minha vida. E naquele dia, naquela madrugada, foi forte. O senhor tinha, mais ou menos, por volta de quantos anos? Nessa altura, eu teria por volta dos 18 anos, mais ou menos. 18 anos, entre os 18 e 19 anos, de idade mais ou menos por ali. E eu lembro-me de estar a gritar com Deus naquela sala, ajoelhados, e eu lembro-me que eu abri a Bíblia. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Eu abri a Bíblia e eu fui buscar, ao abrir a Bíblia, abri em Mateus capítulo 11, e eu li os versículos 28 até 30. Vindo a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A ideia do fardo, da troca do fardo. E eu tinha um fardo tremendo em cima de mim, eu disse, uau, isto é para mim, não é? Ou seja, o Espírito Santo de Deus fez você ler aquele texto que era para você. Naquele momento, e naquele momento eu fiquei a perceber que Deus iria fazer alguma coisa por mim. Eu não tive dúvida nenhuma. e estive cerca de quatro horas na presença de Deus. Foi uma coisa incrível, incrível. E naquela madrugada eu tomei duas decisões importantes. Foram as duas decisões mais importantes que eu tomei na minha vida. A primeira decisão foi que eu iria preparar-me para ser batizado. Foi ali naquela madrugada, na luta com Deus. Você sabe aquela luta de Jacó? Então, é isso. É isso, a luta de Jacó. Não abandonar, não largar a mão de Deus. Eu transpirava, eu sentia a necessidade da droga, mas naquele momento eu dizia a Deus, não, não quero. Eu não quero largar a tua mão sem que tu realmente faças este milagre em mim. E eu tomei essa decisão de me preparar para o batismo. E tomei a decisão de um dia vir a ser um pastor da Igreja Adventista do sétimo dia. E, Gabriela, o mais incrível, eu preparei-me durante um ano para o meu batismo. No dia do meu batismo, na igreja onde eu fui batizado, a primeira pessoa que estava-me esperando na porta era a minha mãe. E a minha mãe, quando eu cheguei, minha mãe já morreu, já faleceu há três anos, sensivelmente. E a minha mãe a abraçou. E a minha mãe disse-me, filho, durante muitos anos eu orei por ti. A minha mãe nunca me tinha dito que tinha orado por mim. Olha só, e ali ela revelou que orava por você para que Deus pudesse te tirar daquele mundo das luzes. E foi ali que eu fiquei a saber. Ela abraçou-me, beijou-me e disse-me, Carlos, que era assim que ela me tratava. Carlos, eu durante todos estes anos eu orei por este momento, pela tua conversão. A partir daí, Gabriela, eu tomei a decisão, fui estudar teologia, fui preparar-me para ser um pastor. Entretanto, eu casei, constitui família, uma linda família. Tenho dois filhos, portanto, tenho um neto com uma segunda neta a nascer agora no mês de dezembro, entre o mês de dezembro e janeiro. Uma linda família cujos valores foram completamente distintos e diferentes. Uma linda família comprometida com Deus, uma linda família comprometida com a missão, uma linda família comprometida com o Evangelho. E, portanto, Gabriela, não haja dúvida que, a partir daquele momento, portanto, comecei o meu ministério, depois de ter feito teologia, regressei a Portugal, fiz teologia em Espanha e França, e regressei a Portugal e comecei o meu ministério. Sobretudo a trabalhar no âmbito dos jovens e da juventude em Portugal, da igreja. E, enfim, com pessoas fora da igreja, com certeza, não é? E, portanto, Deus tem-me dado este grande privilégio de poder, hoje, poder, exatamente, ser um ministro do culto improvável. Improvável. Ninguém lá atrás diria que eu estaria hoje aqui a falar com a Gabriela. Verdade, né, pastor? Mas, na realidade, Deus tem planos. que, quando olha para ti, Ele não vê como tu estás. Estás com o cabelo grande, estás com roupa como eu vestia, não é? Ele olha para dentro do teu coração e Ele diz, hum, eu vou precisar deste para juntos fazer, trabalharmos este projeto. Deus não julga a gente, né, por aquilo que a gente era naquele momento, mas Ele vê o que Ele pode fazer através de nós. Exatamente. E o que nós pudemos vir a ser transformados pelo poder do Espírito Santo, não é? Deus já enxergava muito, muito além, não é? E já via aquilo que eu e mais ninguém conseguia ver. É verdade. Ok. Isso porque Ele tem a graça, né, pastor? É verdade. A graça de Deus é que nos transforma. Mesmo, sem dúvida nenhuma. Quero muito agradecer a oportunidade de ouvir de novo o seu testemunho e mostrar para os nossos telespectadores esse realmente poder de Deus que só Ele tem para transformar as nossas vidas. Deus seja louvado, Gabriela. E a você, uma ótima noite e a gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau.